Se você está começando a estudar sobre magia e bruxaria natural, com certeza você já encontrou vários conteúdos falando sobre os 4 ou 5 elementos. E de início pode ser muita informação e acaba sendo um pouco confuso. Mas nesse vídeo aqui eu vou te falar da importância dos elementos da natureza e como que a gente utiliza a energia deles nas nossas práticas mágicas. Oi criaturas! Cheguei aqui para enriquecer seus conhecimentos mágicos da maneira mais rápida e fácil do jeito que você gosta. Se você está chegando agora no canal já pode ficar à vontade e clicar nesse botãozinho aí para se inscrever e fazer parte dos membros aqui do canal que eu chamo carinhosamente de criaturas. Seja uma criatura você também! Aqui no Naturalmente Bruxa você aprende sobre a prática da bruxaria natural com feitiços e rituais. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre os elementos da natureza que estão presentes em absolutamente tudo, inclusive em nós. Existem 4 elementos principais que são os que a gente mais ouve falar por aí. Terra, fogo, água e ar. Esses elementos estão na natureza de maneira explícita, sendo exatamente a terra, o fogo, o ar e a água. Mas também em maneira figurativa eles estão nos objetos, nos animais e em nós também. No nosso corpo os elementos são representados como a estrutura corporal, o elemento terra. O nosso sangue e fluidos, o elemento água. A nossa respiração, o elemento ar. E o nosso espírito e personalidade, o elemento fogo. Definindo dessa maneira física, nós temos somente os 4 elementos. Mas na magia nós usamos também o quinto elemento, que é chamado de éter. Nós falamos que ele é como uma junção dos 4 elementos representando o divino. O éter no nosso corpo, ele é representado pelo nosso espírito. Mas o espírito também é representado pelo fogo. Então nós temos ainda uma outra maneira de classificar os elementos em nós. De uma maneira mais sensorial, a terra é representada pelo nosso corpo ainda, mas voltado para as nossas sensações físicas. A água representa as nossas emoções e a nossa sensibilidade. O ar representa o nosso pensamento e raciocínio. E o fogo representa então a nossa motivação e a nossa paixão. Desse jeito, o éter representa o nosso espírito, que é a centelha divina dentro de nós. Para você praticar magia, você pode usar a energia de um ou de todos os elementos. E sabendo que eles estão em você, você não precisa de mais nada para você conseguir transformar energias. Mas isso pode ser complicado e até perigoso para quem é iniciante. Eu vou dar um exemplo para você entender. Você tem um objeto e você deseja que esse objeto tenha a energia do elemento terra. Para isso, você precisa conectar esse objeto ao elemento para que ele tenha essa energia. E aí você pensa, eu tenho o elemento terra em mim, então eu posso doar um pouco desse elemento para o meu objeto. E aí você segura esse objeto e fica ali pensando no elemento terra que tem dentro de você e mentalizando que você passa a energia para o objeto. No fim, o objeto vai estar sim com a energia que você queria. Mas você pode sentir fraqueza, cansaço, como se alguém tivesse tirado algo de você. E foi tirado sim, a sua energia. Essa prática é muito boa para quando você não tem outra opção e precisa energizar esse objeto. Mas você não pode de jeito nenhum fazer isso sem ter a noção de quanta energia você está doando para esse objeto. Se você é iniciante, procura sempre utilizar outras coisas para te auxiliar. Quer energizar um objeto com o elemento terra? Coloca ele num jardim, coloca num gramado, num vaso de planta. Tudo isso pode ser utilizado e vai trazer o mesmo efeito sem desgastar a sua energia. Mas se você já fez isso e se sente sem energia, agora é você quem tem que se conectar com esse elemento que está em falta. Vai num parque, caminha na grama, anda sem sapatos, medita com um cristal, até você sentir que você tem a energia daquele elemento de volta. Quando um elemento está em desequilíbrio, você pode sentir os efeitos no seu cotidiano. Por exemplo, o elemento terra mesmo é a nossa estabilidade, a prosperidade na nossa vida. Se ele estiver em falta, você vai se sentir instável e em decadência na sua vida financeira. Praticamente você vai perder a estrutura da sua vida. E ainda, quando um elemento está em baixa, o elemento oposto fica muito forte. O que torna ainda mais difícil de você se equilibrar. Então, se o elemento terra está fraco, o elemento ar tem muita força. E ao invés de você correr atrás, tentar se estabilizar e tentar prosperar de novo, você vai ficar ali no mental só pensando no que fazer, mas sem ter certeza de nada e sem agir. Então os elementos precisam estar em equilíbrio pleno, como se fosse uma balança. E dessa maneira a sua vida vai fluir em todos os sentidos. E para você saber exatamente a energia de cada elemento, o que ele pode causar na sua vida quando ele está em excesso ou em falta, e como você faz para equilibrar os elementos, eu vou explicar tudinho nos próximos vídeos que eu estou preparando para vocês. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre os elementos da natureza. E se você gostou, clica no curtir aí embaixo para dar uma forcinha aqui para o canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve no canal e clica nesse sininho aí para você saber quando eu postar vídeos novos. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, criaturas!